salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de gta rp estamos aqui na área 51 cidade aligeleja né rapaziada a cidade que tem um zeteza e cidade que tem umas coisas sobrenaturais que acontecem na cidade coisa de doido estamos hoje aqui vamos ver o que vira hoje né cara hoje eu tô mais pra lá que pra cá tomar pra lá que pra cá se você sabe no rolê zico o palinho do mal galera acelera acelera chinela chinela eu tô sem comida comprar uma comida aqui ai ai oxe ladrão quem ela tá roubando ali rapaz cara tá roubando lojinha ali só quer comprar um cara maluco rapaz ei deixa eu ver o que que tem aqui nessa munitions o tiro sinto maluco só desce do carro carro deixa eu ver o que que eu acho interessante né sumiu para mim sumiu tem cara o que 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 foi rapaziada o 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 que que foi rapaziada ó tem uma nave caída aqui na frente tem uma nave de pendurada ali faz caída coideira né que era olha no posto abastecer meu poçante vai ser meu poçante né deixar abastecido passar um paninho pronto rapaz entra no postante vambora 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 mete marcha aqui é mecânica ó o que é mecânico consigo só subir e aí é gogoboy aí eu vou te ajudar meu querido quanto que é para deixar esse motor full aqui deixa eu ver aí tem que descer para eu ver né com certeza eu sei cara futuro ele vai ficar um milhão um milhão caraca eu sendo 27 mil dá para fazer nada não é um novo no olho do que eu vou colocar turbo 90 mil ele tá com turbo já deixa eu ver não então eu quero turbo mas deve ser arruma isso aí tá 90 mil passaporte 544 já tá instalado noventa mil 544 544 chegou chegou valeu falou boa rapaziada agora o falinho tá de turbo será que tem diferença ó ó agora tá turbinado maluco oxe que ele deve saber eu quero ver se a rapaziada aparece aqui né rapaziada tá um avião muito doido voando ali ó acabei de ver acabei de ver juro para vocês avião muito doido cara lá em cima desse prédio só pode ué eu vi mano juro para vocês que eu vi um avião aqui em cima tá ouvindo barulho o barulho vocês deve ver se você tá ouvindo aí ó o bar vai bom bom vai vai ser bem grande em que aí gogoboy rapaz quer ver um grande em tá maluco lá no meu paro nesse tomou roubar meu palinho puxa 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 eu vi uma nave eu vi uma nave rapaziada eu vi uma nave caralho caralho é uma tá maluco é uma nave ET rapaziada caralho deixa eu sair daqui e por essa aí Zé periquita uma nave ET cara eu vou esconder meu carro aqui uma nave ali já é legna eu vou vazar daqui eu vou ficar moscando ih rapaz ela tá aqui ó lá ó caraca velho uma nave ET mano foi embora eu acho hein caraca louco tá doido rapaz achei que ia morrer agora do nada né do nada tava rodeando por aqui ó e caiu aqui já tinha caída daqui a caída rapaziada vou pisar cara que é alto em parecia ser tão alto se não comentar que tem dela para ver como que ela me tira né rapaziada choque será e outro lá e tem outra lá ó tá vendo meu deus eu tô ali em cima tá de sacanagem vocês viram aí vamos subir lá será caraca será que eu vou subir naquela nave lá em cima meu Deus cai de lá em só um aquele doido ali no carro viajando as caraca é muito alto velho nossa aqui é muito alto e eu em caraca velho é muito altas não tá ligado rapaziada é muito alto muito alto muito alto é só um avião avião que ele tem lá helicóptero helicóptero copo cheguei que era a nave ET do cara que eu me arrumei ai 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 que eu me arrumei de vir fazer negócio demais não é poxa acho que não passa daqui não vai ver se não deve ter mais nada ah lá ó a altura daqui é muito alto velho emerging daqui antes que dá ruim pro o cor ó ó ó como o pai é manja na descida a respeita malu tá de sacanagem tá de sacanagem rapaz a nave ET atacou a cidade aqui vocês viram sair dali vai pegar meu palinho que tá um minho meu palinho né né sobe a rapaziada tem gente aqui ó qual foi e aí doutor do qual que é dessa nada dessa moto muito doida aí conseguiu tá preso cara tá presa o maluco o maluco eu dei moto que voa de moto que voa lá lá qual que o trem do qual que é se bater do alho aí porque é porque assim ó primeiro que grave e resgate Na verdade, ele tem que colocar vírgula, grave e resgate. Ai, porra, tem que saber qual o prêmio também, né? É, mas duro que a minha GoPro tá desligada. Trios, bora nós três, cara, bora nós três. É Trios? É, ué, bora nós três, é do Alien, não é do Alien? É do Alien, é do Alien. É, eu vou só pelo roleplay aí. Como que participa? Beleza, então. Só esperar, esperar que vai colocar assim, ó. Participar! Saca, participar! Sei não, mas eu vou dar uma volta dessa Porsche aqui. Pô, abre o carro lá, cara, cê é egoísta, né? Cê é ruim pros outros. Ué, cara, vou deixar estranho. Cê é cainha, cê é cainha. O carro tá cheiroso lá, pô. Ah, pelo menos você tem a moto ali, a Ninja, né, pra você andar. Não voa! Quer que voa também? Bota a Ninja ali, ó. E aí, Gogoboy, quer trocar essa moto nessa moto? Não, sai voa alto, isso aqui voa bom. Eu não queria mesmo, quer tirar um X1? Ai, não, né? Eu quebro já com a memória. Bátria do Alien. Fiz um pedido! Tem um helicóptero rodando, tem um helicóptero rodando aí, entendeu? Tá ouvindo o barulho do helicóptero? Tô. Acho que ele tá perto da MIB lá. Que que é MIB? Ah, aquele prédio lá. Polícia, né? É, polícia. Não, FIB é polícia lá. Lá é FIB. É MIB. FIB lá, o FIB. Ah, é FIB lá. E aí, carro escandaloso, hein? Esse BR, hein? O que passou lá, cê sabe que ele beija o azulejo, né? Ele suja o azulejo. É? Por quê? Suja, suja. Porque é suja no azulejo, né? Um beijinho no azulejo. Opa, quer roubar meu carro aí, cidadão! Tô testando só pra ver se tá aberto. Quer riu do K.P.A.T? Cê viu aí, ó? Quer riu do K.P.A.T? Cê não foi com a minha cara, cê fala. Ai, eu tô esperando esses alienígenas aí, ó. Vai que nós mata eles. Coisa boa, bora. Mas é, deixa eu fazer uma pergunta pra cê. Cê já viu alienígena de frente? Rapaz, nunca vi uns alienígenas não. Só vi uma nave muito doida aí, atirando todo mundo mais cedo. Cê viu? Vi uma nave louca da cabeça, eu atirando. Acho que eram os alienígenas, né? É, ataca. Enquanto eles atacam esse dado aí, viu, Zé? Tem que tomar cuidado que eles vem... Isso aí mesmo, né? Eles passaram voando assim, ó. Volta lá, volou pra cá, atirou, atirou. Ah, esses alienígenas têm vergonha. Se eu soubesse, eu tava aqui, Zé! Eu seria o seu protetor. Cê ia matar ele? É eu, eu ia. Cê é o bichão mesmo, hein? Bichão da maçã daí, pô. Vocês correm dos alienígenas. Os alienígenas correm de mim. Que isso, cara? E cê corre de quem? Eu não corre de ninguém. Vocês correm dos alienígenas. Os alienígenas correm de mim. É. Esse pé. Para que ele venha eu com essa cara de trouxa aqui? Na hora sai correndo. Ai, tô falando pra você que corre. Ai, se ele começar a mexer com eu. Mete a mão nele. Como você pode abandonar eu? E esse aqui em cima é quem? Da Porsche. Trouxa que tá aí dormindo em pé. Dá um tapa dele. É? É. É, chutou o céu. Olha lá. Tapado. Não é gringo não. A gente foi sempre feliz. Ah, não é gringo? A cara de gringo idiota. Sempre foi o que cê mereceu. E eu sou o que cê sempre quis. Agora que eu quero ver. E aí player? Sou trouxa. Vai atropelar? Vai atropelar? Malopo. Esse aqui é exclusivo. Acho que eu sou trouxa. Chega aí Zé. Vamos dar uma volta no carro novo. Mas vai ter um exclusivo pra mim? É isso aí que cê pode comprar. Esse aqui o nome dele pode ser seu. Então cê pagou. Ah. Esse aqui? Deixa eu entrar aí. Não, vai aí. Tá na mala Zé. Bora Zé Fiquita. Na mala? Como que eu venho na mala? Eu vou na mala. Comprou agora esse aqui é? Ninguém tem esse aqui não rapaz. Sabe andar na mala não? Praga. Não tem mala não. Não tem mala? Então eu fico ali pra de xereca. Que eu tô saindo daqui a pouco. Vou na rolê com a rapaziada. Que modelinho exclusivo né? Isso é o que? Exclusivo, exclusivo. Exclusivo. Isso aqui é exclusivo. Só quem comprar na concessionária do tiozão vai ter entendeu? Então, mas é um Monze isso aqui ou tiozão? Isso aqui é um Elba né? Um Fiat né? É diferente. É. Isso aqui é o estilo dos mano. Dá aquele rolê com os visão sabe? Então, então. Somzão alto. Ah. Escutando aquele barulho da pisadinha? Acabou. Esqueça tudo. Isso aqui anda hein? Que que é? Esse anda. Esse aqui eu tô com dó de vender pra você. Que eu cortei desse carro. Vai fazer o que né? A vida é feita de negócio. Como você tá pedindo ele? Fala Plino. Esse daqui é bagatela de uma milha e meia tá? Vou entrar peraí. Sai pra lá rapaz. É só eu sei que vai ter e mais ninguém vai ter entendeu? Entendeu? Exclusivar. Poder da exclusividade. Só, só. Já colocou. Chamou já. Doideiro carro hein? E aí Oza? Como é que vai funcionar esse battle aí? Já tão sabendo? Ainda não. Tô aguardando. Tem qualquer battle. Mate a tropa dos aliens no battle e grave o resgate. Grave o resgate. Gente. Vamos deixar isso aqui. Em continuação. Próximo vídeo. Vocês vem acompanha pra ver o que aconteceu. Fechou rapaziada? É nóis. Tamo junto. Pra não ficar muito grande né? Tamo junto. Tchau.